Música Desenvi o teu bilhete Para ir-te ao jardim Tua caixa de sangue Que era sábio para mim E tu não és fracassão Ninguém vai saber de nada Juro, não vou garrafar A minha boca é sangrada Está mesmo atrás de ti Ver-te da minha carteira Sendo com o teu câmbio Sem a chama que a chegar Já não como, já não dou E eu conheci também tu A verás em ti formada Se amores tu Que sinto Quero meu prima e no baixo Não quero ficar em pouco E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Prometo-lá outro encontro Foi tão fogão Foi tão fogão Que nem me deu Para ver como era fogo Que a tua boca Que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor de jasmim Sabia a flor de jasmim Sabia a chica de fermento E eu gosto dela sim Quero meu prima e no baixo Quero meu prima e no baixo Não quero ficar em pouco E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Quero meu prima e no baixo Quero meu prima e no baixo Não quero ficar em pouco Me dizer cara a cara Tu mais é o que não sonar Que aquilo que nós Se parar